Ótimas opções da Vitória Borges pra você presente a sua mãe e o mais importante, com excelente preço valendo muito a pena. Eu quero começar com a linha de blazers. Amei, Miltie! Olha que coisa mais linda! Gente, é um couro, né? Isso, aqui em fake, né? Olha, maravilhoso! Tanto na cor preta, como, olha, tem também esse off-white. Ai, amei! Lindo, né? Gente, finérrimo! Maravilhoso! Nossa, também couro fake, né? Também. Você pode colocar com saia, pode colocar com calça. Inclusive, a gente separou duas opções aqui de calça. Olha que linda essa calça! É uma calça reta, olha, com um detalhe em zíper. Tá vendo? Super acinturada, né? Decido confortável. Bem confortável. Ai, adorei a textura dessa aqui, Miltie. Olha que maravilhosa! Um jacar, né? Essa já é uma flare, né? Uma flare. Você já pensou? Essa flare, eu vou até colocar lá perto. Olha com este blazer. Olha que show! No preto também pode colocar realça. Gente, no preto você pode colocar também. Ó! Olha isso! Adorei! Agora, aí tem opção também, a Dalmira tá vestindo uma, que é o blazer em renda, né? Ele é mais curtinho. Olha que graça com a calça mais sequinha, né? Fica uma graça, né? Muito bonito! Ficou lindo, né? Renda, renda, né? Sempre fino, né? Ai, sempre agrada, sempre fino. Tem opção também do vestido, fazendo conjunto com blazer. No caso aqui é um conjunto mesmo, né? Isso, olha, é importante que ele vem já com a manguinha, né? Mangue é curta. Olha que graça! E vem o blazer com esse vestido. Mais ajustadinhos, que você pode usar só o vestido, ou pode, de repente, ou colocar um blazer, colocar um casaco, né, Milton? Casaco sobretudo, ou um blazer. É claro que a nossa modelo, né? A Dal, ela é bem magrinha, mas a Vitória Borges tem nos tamanhos maiores também, né? Tem, até 48,50. Até 48,50. Dá só uma olhada nos modelos. Dá só uma olhada nos modelos. Gostou? Eu amei os modelos de vestidos. Bom, a Vitória Borges, assim, é campeoníssima nessa linha especial de vestidos. E tem até a numeração 48, né? Sim, esse até o 48,50 ele vem. Ah, e dá uma passadinha aqui na Vitória Borges pra você comprar o presente da sua mãe. Fica na Santa Cruz, entre as ruas 13 de Maio e Voluntários de Piracicaba. Já gostou de um modelo? Liga, mute, reserva pra mim que eu tô indo buscar. Com certeza. O telefone? É a Vitória Borges aqui na Santa Cruz te esperando.